Aí pessoal, dá uma arejada no mato, o combate acabou mais cedo E o greguinho tá assim Nossa amiga Hinaldo aí Combatezinho aí no arejo Passarinho de Hinaldo aí O rapaz tá ali Cantou o greguinho, tá longe Olha Hinaldo Faz tempo que chega essa aqui Passarinho é muito bom esse grego Olha o grego Olha o grego Olha Cantou o vinho Os dois passarem se conhecendo aí Tá cantando melhor Embaixo, tá vendo Cortando o canto Olha lá Passarinho de Hinaldo tá cantando galera Passarinho de Hinaldo esse aqui pessoal É isso aí pessoal, combatezinho Acabou rápido lá o X1 Vou mostrar pra vocês o resultado Tá desse jeito aí Dá uma voltinha no mato aqui Passarinho de Hinaldo Olha aí o Pio de Hinaldo belo Tá agradando Agora tá agradando né Tá aí gostando dele assim Tá aí puxando de velho Tá puxando até na chuva né Na roda chuva Até o cão mesmo Aí pessoal Passarinho de Hinaldo aí Cantando de cara Com a coleira Com a coleira lá pra casa Agora eu vou puxar ela Uma puxadinha É isso aí pessoal No mato Uma arejadazinha Uma puxadazinha Encontrei Hinaldo De novo aqui Desse jeito aí O Greguinho Acamecida Tá rendendo Quem não vai dizer Que só rendeu em casa Tá no mato Tá joelha Abenço Vem pra Arapuca Arapuca tá armada Olha o grego Tá gostando aí Mato galera Mais um ali É isso aí pessoal Vou ficando por aqui O Greguinho Cantando bem Vô Chuva pra cuidar Vamo junto Quem gostou Compartilha aí Se inscreve no canal E dá aquele joinha Valeu Tchau 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 Obrigado.